A galera do Salve a Amazônia apareceu, finalmente, mas não apareceram para pedir para salvar a Amazônia, não. Foram para pagar uma dívida. Você vai entender que dívida é essa. Vamos ver a galera aqui do Salve a Amazônia, vamos lá. Mais uma vez, nós precisamos afastar candidatos ligados à extrema-direita. Eu apoio a chapa Bolos e Marcos. Muito feliz com essa oportunidade maravilhosa que nós temos de eleger Bolos e Marcos. Eu quero conclamar todos a votarem no Bolos, todo mundo da cidade de São Paulo. Eu estou aqui para declarar o meu apoio à chapa Bolos e Marcos. Vamos sacudir a cidade e conversar com os vizinhos, com os amigos, com a família. Estou com o professor Bolos contra o ódio e o absurdo. Mano, tem tanto artista que eu já gostei um dia na vida. Antigamente, a gente não sabia o lado político dos artistas. Não existia rede social. A gente só via o artista cantando ou representando na TV. Por isso que a gente gostava desse povo. Mas depois que surgiu as redes sociais e nós podemos saber realmente o que esse povo pensa, o que eles defendem, como eles se alimentam, que é de lei Rouanet. E aí nós passamos a não mais admirar pessoas que nós admirávamos lá atrás, cara. Quem não gostava da banda Blitz, achava esse cara muito legal. Cara, de verdade, eu não acho mais. Eu não acho. Para São Paulo ficar lido. Ah, isso eu nunca achei. Crime, eu estou com o Boulos. O Boulos e Marta, mais do que nunca, são essas pessoas apaixonadas. O Paulo tem que vai fazer a melhor gestão de São Paulo. Vai. Votar em Boulos é votar na verdade. É votar em quem pensa na cidade. O Guilherme é um cara muito preparado. Dialoga com muitas pessoas. Ele é o melhor candidato para a nossa cidade. Contra o fascismo e contra tudo que está errado, eu vou votar no Boulos. A gente vai vencer com o Boulos e a gente espera que você esteja junto nessa luta. Mano, todos eles têm uma coisa peculiar. Olha, para eles todos, tem uma coisa que você identifica logo. Eu não vou falar para não responder processo. Se você tem coragem, depois que você viu todas essas carinhas aqui, o que te chama a atenção? Bom, vocês percebem que todos eles estão lendo o papelzinho que enviaram para eles e falaram. Leia. O Boulos reúne capacidade, disposição, compromisso de verdade. E esse mano, mano? O maior burguês, velho, que fica pagando que nós é pá da periferia, tá ligado? O meu voto em 2024 para a prefeitura de São Paulo é Boulos. Eu vou votar no Guilherme Boulos para prefeito. Boulos e mata é muito amor de São Paulo. Faz o coração, acende a esperança, nos olhos de cada criança, uma rosa na mão. Mano, esses bichos são muito ruins para fazer composição, né? Esses aí, então, o Supla, esse aí, sei lá o quê. Mano, esses caras nunca fizeram sucesso. Vitor e humildade, saúde e segurança na cidade. Bora. Boulos e mata é muito amor de São Paulo. Boulos e mata é muito amor de São Paulo. Não, chega, né? Acabou? Acabou? Não, não, não. Chega, chega. Sua musiquinha é muito ruim. Nem vai colar na cabeça das pessoas. Que jingle merda. E qual é a dívida aqui? Qual é a dívida aqui? Lei Rouanet, querido. A Lei Rouanet serve para duas coisas. Comprar o silêncio e pagar pela palavra. É isso. Então, a Amazônia está pegando fogo. Tudo está sendo destruído. A economia está uma merda. Eu já paguei. Já paguei. Fica quieto. É isso aí. É isso aí. Ninguém vai falar nada. Pronto. E também paga para você parar. Como que está acontecendo agora? Ó, está aqui o papelzinho. Eu preciso que vocês falem isso aí. Mas, pô, mas eu nem gosto do bolo. Você não tem que gostar de nada. Você não já pegou o seu dinheirinho da Lei Rouanet? Então, eu não te paguei? Então, vai. Leia o papelzinho aí. E é isso, mano. Lei Rouanet nada mais é que é uma compra, uma compra de opinião, né? De silêncio. E é isso. É uma forma de manipular as massas. Porque esses artistas, não esses que esses aí, né? Mas tudo bem. Os artistas, tem muita gente aí que gostam desses artistas e eles sempre vão ouvir esse tipo de coisa. Ai, bolos e martas. E não é porque esses caras gostam realmente de bolos e martas. Não, é porque eles recebem para isso. Então, eles pagaram o pedágio. Bom, mudando de assunto agora, parece que lá no X, eu não sei porque eu não estou usando VPN, mas eles estão postando isso em outras redes. O X criou uma conta chamada Alexandre File, que parece que vão colocar muitas coisas sobre o Alexandre de Moraes. Eles postaram isso aqui, que foram algumas decisões do Alexandre de Moraes. Por exemplo, isso aqui. X deve bloquear dentro de duas horas. Foi uma ordem, tá? 8 de agosto de 2004. E em segredo, você não pode falar que foi o STF que mandou bloquear. Você bloqueia e a pessoa fica sem saber porque ela foi bloqueada. É desse jeito. As seguintes contas, incluindo a de um senador brasileiro em exercício. Mano, primeiro que você não pode nem excluir a conta. Nós já vamos ver a lei ali. Tá aí um jurista falando. Ainda mais de um senador, cara. Não tem como. Em sua totalidade. Sem qualquer referência a um único post ilegal. Ah, tá. Então, ele queria que bloqueasse as contas sem mostrar o que o cara tinha cometido de legalidade. E, na verdade, o que você tem que derrubar é o que ele postou e não a conta da pessoa. E aqui tem Marcos Duval, tem o Eustáquio junto com a mulher e a filha, professor Josias, doutora Paola, Ed Raposo, Cláudio não sei o que lá e mais não sei quem. E aqui nós temos o que está na Constituição Federal, né? O artigo 5º diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos lá. Eu não vou ler isso aqui tudo aqui, tá? Ele colocou aqui a lei porque o X não poderia fazer isso aqui que o Moraes estava pedindo, tá? Porque eles estão aparados por lei e o Moraes está infringindo a lei. E eu não vou ler isso pra você porque um jurista vai falar e explicar pra você é melhor do que eu ler. Lendo, às vezes, a gente nem entende os termos jurídicos das coisas. Então, antes, eu tenho que colocar aqui o papinho da esquerda, né? O papinho da esquerda é isso aqui, ó. O papinho da esquerda é isso aqui, ó. Alexandre de Moraes está em uma briga política com Elon Musk. Não. A briga é o ministro do Supremo com a Constituição na mão, contra um americano que não quer seguir as leis brasileiras. Muito pelo contrário. O americano quer seguir e está seguindo as leis brasileiras. Já o Alexandre de Moraes, o juiz, não está seguindo as leis e a Constituição. E quer obrigar a plataforma a infringir as leis do país. E isso implica em um processo lá nos Estados Unidos. Se o X infringir as leis do Brasil e isso vai pegar pro Facebook, o Zuckerberg já foi chamado pra conversar nos Estados Unidos, o YouTube também vai ter que prestar esclarecimentos. Ó, nem colaborar com as investigações. Isso tudo aqui é mentira. Tudo que é post que foi pedido para ser derrubado, foi derrubado. Mas o que ele quer é outra coisa. Não é briga, nem é política. É lei. O Brasil não está à venda. Bom, Lindenberg faria, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos ouvir aqui o... Esqueci o nome dele. Você sabe que eu sempre esqueço, né? Eu tenho o TDAH, não lembro nem o que eu almocei. E tem gente que fica com raiva. Por que tudo fala do TDAH? Por que o TDAH faz isso? Faz ele lembrar das coisas. Não tem ordem na cabeça, a loucura. Viu o que ele falou? Tudo bem, pessoal? Passando rapidinho para esclarecer um ponto. Muita gente pergunta, afinal de contas, qual é o problema? O que tem de errado ou de legal nesse processo, nesses atos de censura praticados no Brasil nos últimos tempos? Que agora chegaram aí um momento de radicalidade. Eu sei que ele ganhou um prêmio, mas eu não lembro o nome dele. Nessa questão do X do antigo Twitter. A questão é muito simples. Não existe nenhuma lei no Brasil, nenhum artigo da Constituição, nada no nosso ordenamento jurídico, que autorize qualquer autoridade, da mais simples à mais poderosa, a banir alguém, simplesmente banir alguém da internet de ofício. Significa, literalmente, passar pela internet, achar que alguém esteja cometendo algum delito por alguma razão, qualquer razão que seja, mandar um ofício para a rede social dizendo assim, tira daí esse sujeito. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. O marco civil da internet autoriza remoções de conteúdos com o devido, por autoridade judicial, com o devido processo legal. Tem que ir no delito que for cometido, pode ser a pedofilia, pelo terrorismo, pode ser outra questão que deriva dos crimes contra a honra, com o devido processo, crimes de racismo, enfim, devem estar tipificados, devidamente tipificados na lei. Uma república se faz pela obediência à lei, não simplesmente à autoridade. É isso. Então, o Elon Musk está seguindo as leis e a autoridade em si, que no caso seria o Alexandre, ele não é a lei. Ele não é, como ele fala, a democracia, porque qualquer coisa que você fala contra ele, ele diz que você está tentando contra a democracia. Não, ele não é a democracia e ele não é a lei. Se você tem simplesmente o governo da autoridade, de novo, o governo dos homens e não das leis. Então, vamos lá, de novo, não há possibilidade, não há autorização legal no Brasil para censura prévia. Isso, no fundo, está na raiz de toda a tensão brasileira. Enquanto o país como o todo, as autoridades de Estado, as instituições, não se convenceram de que a regra do jogo numa república é dada pela lei e não pela vontade ou pela determinação, enfim, de qualquer autoridade, nós teremos um problema, nós teremos um conflito permanente na sociedade. Portanto, é para pacificar o Brasil, fazer com que o país volte a um estado de normalidade institucional, como deve ser de previsibilidade jurídica, de segurança jurídica, assim por diante, a gente deve voltar a esse simples princípio republicano, o império da lei e não na vontade de quem, eventualmente, detém o poder. O problema é como, como voltar à normalidade, como era antes. O Alexandre não vai parar, não tem como mais ele retroagir, ele só pode agora seguir em frente e apertar cada vez mais. Não vejo ele recuando, e mesmo que recue, não vai apagar tudo que ele já fez. Se fala muito no nome do Moraes, mas e os seus pares, que veem tudo isso acontecendo e ficam calados, endossam na maioria das vezes. Então, quer dizer, eu não sei qual é a saída, né? O impeachment seria uma saída? Iria mudar realmente? Iriamos voltar à normalidade, né? Ele criou várias jurisprudências aí ilegais. E os outros que estão lá vão dar continuidade ao trabalho dele? Porque nós sabemos que muitos deles ali, como o Barroso, por exemplo, né? Ele combate o bolsonarismo, ele combate a direita, né? Ele agora, como ele mesmo disse, eles agem politicamente. Então, quer dizer, eles têm lado. É, a justiça não é mais cega e surda, né? Não, lá eles têm lado. Se você for de direita, eles vão ver que você é de direita, você vai tentar se defender, eles vão te ouvir e vão te condenar. Porque você é de um aspecto político diferente do deles. Bom, me diz o que você acha aí embaixo. Deixa like nesse vídeo, compartilhe suas redes sociais. Me siga no arroba Canal Conectado. Vamos crescer a outra rede social. Se isso aqui cair, nós vamos nos comunicar como. Eu uso muito mais lá o Insta. Então, me segue lá no arroba Canal Conectado. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado! Conectado!